Como é que é pessoal? Nós fomos escolhidos por um dos nossos parceiros oficiais, a 4winners e também pelo próprio fabricante, a Ansel uma marca de luvas internacional para o novo lançamento de esta luva iFlex Fiquem por aí porque eu acho que vocês vão adorar este tipo de luva que já usámos aqui há algum tempo então fiquem por aí e vão já saber do que é que eu estou a falar Pessoal, então visto que o Flávio nunca fez um unboxing na vida quer fazer então o seu primeiro unboxing e devido à dificuldade diária que existe no momento em encontrar luvas descartáveis no mercado a Ansel desenvolveu uma luva que é resistente lavável, desinfetável e anti-estática reparem bem e que nos permite também estar protegidos contra o Covid-19 então o Flávio está aqui prontinho e mortinho para abrir aqui a nossa queixa vamos então por começar a abrir aí essa queixinha toda a catita e aqui nós temos várias luvas iFlex Flávio, mostra-me aí a referência desta luva já agora 11-8-4-9 é referência deste tipo de luva que a Ansel nos mandou nós preferimos este tipo de luva para o nosso dia-a-dia achamos que é a luva ideal estas com a fitinha amarela é o número 8, não é? exatamente então vamos começar por mostrar aqui um bocadinho da luva como vocês podem ver é uma luva bastante ágil Flávio, mexe aí os dedos exatamente parece uma luva descartável uma luva bastante resistente Flávio, nós utilizamos estas luvas aqui mais em que? na parte da suspensão rodas, ameteadores, amarelas travagem, não é? ou seja, serviços que não tenham fluidos porque a luva deixa passar o fluido como é óbvio podem utilizar aquelas descartáveis por dentro esta luva é uma luva resistente é uma luva lavável para serviços mais pesados pelo menos aqui na nossa oficina é dessa forma que a utilizamos e um dos nossos receios era que de facto a luva pudesse não ser fresca nem confortável visto que passamos o dia inteiro com elas calçadas não é? a verdade é que a luva é super respirável e às vezes até nos esquecemos que as temos calçadas então para isso vamos fazer aqui um teste simples mas eficaz vocês vão ficar a perceber se realmente a luva é respirável ou não então o Flávio já montou aqui a smoke machine para quem não sabe é uma máquina de fumo que nós utilizamos para diagnóstico aqui na nossa oficina e reparem que já temos a máquina conectada aqui na luva Flávio liga lá a smoke portanto ela vai dizendo adeus e reparem aí que a luva é completamente respirável para aquelas pessoas que transpiram muito das mãos é uma luva então aparentemente 100% respirável reparem que o fumo sai perfeitamente se por acaso a luva não deixasse sair o fumo tínhamos aqui pressão não temos aqui pressão nenhuma e o fumo sai facilmente então aqui da luva e o que nos indica que a luva é completamente respirável tudo muito bem as luvas são muito boas muito porreiras mas aonde é que eu posso encontrar este tipo de luvas Tiago? estas luvas nós temos disponível aqui na nossa oficina para entrega limitado não é? depois é uma questão de pedirmos conforme irão surgindo as encomendas de qualquer forma para quem quiser este tipo de luvas podem enviar um e-mail para a nossa oficina ou Facebook ou Instagram podem mandar também uma mensagem que nós fazemos chegar as luvas até vocês espero que tenham gostado deste pequeno vídeo e desta pequena amostra forte abraço para vocês e até o próximo vídeo